Fala galera, QuizFoot FC aqui trazendo mais um quiz de futebol para vocês. No quiz de hoje vocês deverão escolher as cartinhas e montar o jogador. Vocês terão algumas opções para escolher e ver qual característica ou aparência que o jogador terá. No final comenta como ficou o jogador. E se você quiser um salve para você ou para um parça, deixa nos comentários. Hashtag salve QuizFoot FC. Boa sorte. Vamos lá. Começa aí escolhendo um jogador referência. Escolhe, um, dois, três, ou quatro. E a base vem como? Show de bola. Agora escolhe o número da camisa dele. Vamos lá, um, dois, três, ou quatro. Que responsa? Vamos escolher o estilo da camisa. Escolhe um, ou dois. E aí, raiz ou atual? Agora vamos escolher a chuteira do jogador. Um, dois, três, ou quatro. Top Zeren. Agora o estilo das meias. Seu jogador vai como? Escolhe, um, ou dois. Kimah Rinshow. Escolhe o cabelo do crack. Vai de qual? Um, dois, três, ou quatro. Aí chama atenção em jogador. Vamos para os atributos. Escolhe a perna boa. Um, dois, três, ou quatro. Onde vinha saco? Esse jogador vai jogar em que posição? Escolhe, um, dois, três, ou quatro. Vai dar aula. Escolhe aí uma habilidade. Aí é jogador de seleção em. E em que time ele vai jogar? Escolhe aí. Show. Agora vamos falar do contrato. Escolhe um dos contratos aí. Um, dois, três, ou quatro. Já dá pra começarem. E qual foi a principal conquista desse jogador? Escolhe. Esse promete. Individualmente, o que o jogador conquistou? Escolhe uma das cartinhas. Um, dois, três, ou quatro. Já se destaca. Agora quem vai patrocinar esse brabo? Escolhe aí. Um, dois, três, ou quatro. Tá com respaldo, hein? E qual é o estilo de jogo? Escolhe uma dessas três opções. E aí, comenta aí como ficou o seu jogador. Se inscreva e deixe o seu like. Compartilha com os boleiros e com as boleiras. E o salve de hoje vai para... João Francisco Gabriel FF Pietro Fute FC Paulo Eduardo Gameplays Matheus DLS Eu e você ligado no futebol Eric Matheus Paulo Júnior Messinho Patolina Manuela Sandev Malcom Games Aventuras de Vitinho 3D Furio777 Jack 7 Davi ZN32 Kauankara JOK9 Samuel Oliveira Rian Silva Isaac Júnior KKB e seu irmão Juan Diogo Rocha Elieze Adriana Moraes Davi Garcia Canal Acabou Davi Almeida Igor Gameplay Zoc7 Ronaldo Notícias do Corinthians Tauan Lucas Diogo Rocha Ramires Adelma Messias Miguel Matos Até o próximo quiz Fui Tchau